Vem aí um novo lançamento da Kayak, é isso mesmo que você escutou, um novo Kayak chamado Dourado, é isso aí, maior capacidade de carga e muito maior capacidade de estabilidade, é isso aí. Quer saber mais? Então escuta aí o que o diretor Paulo Rouba manda um recadão para vocês aí já falando sobre esse Kayak, escuta aí. Fala galera, tudo bem? Eu sou Paulo, um dos responsáveis pela Kayaker e eu estou aqui direto da fábrica para mostrar para vocês o Dourado, que é o nosso lançamento, é um Kayak com grande capacidade de carga, enorme estabilidade e tem algumas características que são únicas, nenhum Kayak aqui no Brasil tem e quem sabe no mundo, eu não conheço, vamos dar uma olhada nele. O primeiro item que eu gostaria de destacar para vocês é que o Kayak já vem com um porta-sonar, que é essa caixa na qual você instala a tela aqui em cima, a bateria na parte interna e aqui embaixo você instala o transducer que fica posicionado dentro d'água num vão que tem no Kayak. Se você não tem um sonar ou não tem interesse em usar um sonar, você usa como um porta-objeto comum. Depois de montado o sonar, ele vai ficar dessa forma, a tela, bateria aqui dentro, transducer dentro d'água. Instalado aqui com toda a segurança, ele vai preso, como se você virar o Kayak, você não perde o seu equipamento e quando você terminar a sua pescaria, você leva o seu sonar para casa em segurança, não precisa ficar instalando e desinstalando no Kayak toda vez. Um outro item que eu acho importante destacar para vocês tem a ver com o projeto desse Kayak. Ele foi pensado para 250 kg de capacidade de carga, ou seja, ele é um Kayak bruto, ele é um Kayak grande, ele é um Kayak a toda prova. Para isso, a gente colocou no projeto dele rodas. O Kayak tem rodas aqui atrás, duas rodinhas. A ideia da rodinha é facilitar a vida do pescador, na hora de tirar do carro, na hora de levar do seu ponto de guarda do Kayak até a água, depois da pescaria, quando você está cansado, a rodinha vai facilitar muito a vida de todo mundo. Durante o desenvolvimento desse Kayak, uma das coisas principais que nós colocamos em prática é que ele é pensado para a instalação de motor. Tanto o motor a combustão de até 5 HP, quanto o motor elétrico de popa. Então, aqui atrás, a gente tem alças que são presas por insertos. Esses insertos são peças metálicas fundidas no casco do Kayak que dão grande resistência e são ideais para a fixação de um suporte para motor. O Kayak tem um amplo bagageiro com elásticos, para você prender sua tralha, sua caixa de pesca. E também, ele tem uma coisa bastante interessante, que é um local próprio para você colocar a bateria para o seu motor elétrico. Você tem um suporte, tiras para prender, então a bateria fica segura durante a sua pescaria. O Dourado já vem com um sistema de leme retrátil, ideal para momentos de entrada e saída na água. E o leme, você vai usar principalmente quando você tiver com o Kayaker Smart Pedal, o sistema de pedal da Kayaker. Você vai controlar ele por aqui. Como não poderia deixar de ser, um caiaque desse nível tem uma cadeira top. Alta resistência, alto conforto, totalmente acolchoada e com regulagem. Ou seja, você pode colocar na posição mais adequada, de acordo com a sua altura. Além disso, ela vem com um bolso para objetos aqui atrás. Pensando no conforto e na praticidade do pescador, a Kayaker colocou uma série de porta-objetos no Dourado. Um redondo com tampa de borracha. Um lateral com tampa de plástico. Um porta-estojo de iscas. Suporte para latinha. Um porta-objetos embaixo do banco, sem tampa. Porta-caniço. Trilhos para fixação de diversos objetos. Tanto de um lado quanto de outro. E na proa, a gente tem um grande porta-objetos para expedições ou para pescarias mais longas. Que tem também uma tampa de inspeção. Com cuba. E que dá acesso ao casco. A ideia nesse caiaque foi também deixar um pouco de liberdade para o pescador. Então, ele acompanha já um suporte de vara articulado. Que é a exclusividade da Kayaker. Mas, ele não vai fixado. Ele vem solto. Então, você pode instalar tanto aqui, quanto nos trilhos. Fica a seu critério. Pensando em ainda mais praticidade para o pescador. O Dourado conta com um sistema de fixação da vara de pesca no casco. De maneira firme, fixa e segura. O Dourado, assim como os demais caiaques da Kayaker. Já vem com remo de alta performance. De pás removíveis. Que facilita a vida do pescador. No caso de transporte ou manutenção. Remo esse. Já tem um lugar próprio no caiaque para ser fixado. Assim como os demais caiaques de alta performance da Kayaker. O Dourado permite a instalação do sistema de pedal da Kayaker. O Kayaker Smart Pedal. O primeiro sistema de pedal para a Kayaker do Brasil. Um sistema bruto. Robusto. E 100% desenvolvido pela Kayaker. Fabricado totalmente em materiais anticorrosivos. Aço inox, nylon e alumínio. Conta com um sistema de desembarque. Prático e fácil de usar. Kayaker Dourado. Kayaker Dourado. Forte, prático, resistente e confortável. Onde tem água, tem Kayaker. Bom pessoal, para saber muito mais sobre esse caiaque e o seu lançamento. Não esqueça de clicar em Kayaker.com. É isso aí. Vai lá e dá uma olhadinha também. E olha e dá uma olhadinha também na gama de acessórios. Todos os links vão estar aqui abaixo do vídeo para você estar olhando tudo bonitinho. Beleza? Ok? Um abração galera. Não se esqueça de inscrever no canal aqui. Deixar aquele like. É muito importante para nós. Comentem e compartilhem. Valeu? Aonde tem água, tem Kayaker galera. Bora lá. Aonde tem água, tem água, tem água, tem água, tem água.